Em 2020, estivemos sempre ao lado dos portugueses, de porta aberta. Nós, os 5.000 colaboradores. Continuamos a mudar o mundo, liderando a construção do habitat positivo, promovendo a melhoria do habitat das pessoas e do planeta. Desenhamos a casa dos impactos positivos para acolher as 24 ambições que temos para tornar o mundo melhor, alinhadas com a Agenda Mundial Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Bem-estar para a nossa equipa. 45% dos colaboradores estão muito satisfeitos por trabalharem conosco e são nossos embaixadores. Melhores carreiras para os colaboradores. 40% das novas oportunidades de trabalho são preenchidas por candidatos internos. Mais envolvimento numa empresa que pertence a todos. 98,4% dos colaboradores elegíveis são acionistas da empresa. Segurança de colaboradores, parceiros e clientes. Ambição de zero acidentes nas nossas lojas, entre postos e sede. Diversidade da equipa e empoderamento das mulheres. 47,4% dos colaboradores são mulheres e 22% da direção-geral da empresa são mulheres. A solidariedade em primeiro lugar com a nossa equipa. 800 mil euros de descontos oferecidos pela empresa aos seus colaboradores em compras para melhoria das suas casas. 400 mil euros doados a todos os colaboradores com vales de Natal. A responsabilidade social com o bem-estar e desenvolvimento das comunidades locais. Operação Retribuir. A nossa resposta de apoio à pandemia global. Um plano de impacto positivo para gerar valor junto dos colaboradores e da comunidade e dos profissionais de saúde que, desde o início, estiveram na linha da frente no combate à Covid-19. Estamos orgulhosos dos nossos resultados. 25 mil 299 euros angariados, utilizados para financiar a recuperação de 4 espaços da Médicos do Mundo. E 199 mil 869 euros, doados pelas nossas lojas à comunidade local, respondendo a emergências sociais da Covid. Fomentamos uma empresa com uma cultura de conduta ética. 96% dos colaboradores formados no nosso Código de Conduta. E 90% dos nossos colaboradores formados em proteção de dados. Estamos já a percorrer o caminho para a neutralidade carbónica do nosso negócio. 96% das lojas com eletricidade verde. 393 mil 396 toneladas de CO2 emitidas em 2020. 96% das nossas emissões ocorrem fora da nossa organização, na cadeia de valor do negócio. E, por isso, estamos a redesenhar circuitos logísticos, a transitar para uma frota menos poluente, a instalar painéis solares e postos de carregamento de veículos elétricos, para atingirmos o objetivo de reduzir 50% da nossa pegada até 2035. Definimos os critérios da nossa gama em eco-opções. Produtos que duram mais, que têm matérias-primas sustentáveis e cuja produção é feita nas condições de trabalho adequadas. 12% das vendas de produtos são em eco-opções. 87% das nossas referências contêm madeira certificada, evitando a destruição de florestas. 5,8% de referências da nossa gama total são eco-opções. Continuamos a desenvolver novos modelos de negócio que substituem a compra de produtos por opções com menos custos para o ambiente. Vendas de aluguer de ferramentas cresceram 7,8% em 2020. E a contribuir para o empreendedorismo e formação dos profissionais do Habitat. Lançámos a Academia do Instalador. Até 2025, iremos formar mil profissionais do Habitat e será a incubadora de novas empresas e de criação de emprego no setor do Habitat. Num ano em que os portugueses estiveram em casa, disponibilizámos workshops, brico-aulas, tutoriais e dicas que ajudaram milhares de portugueses a melhorar as suas casas. 64 sessões de live streaming dos workshops da casa, brico-aulas e outras pedagogias. 36% dos live streaming são dedicados a temas de sustentabilidade do Habitat. Já tivemos mais de um milhão de visualizações dos nossos live streaming e eventos. Vamos continuar a trabalhar, todos os dias, todos os anos, para que no futuro cada pessoa possa viver numa casa mais positiva, uma casa saudável, que faz feliz quem vive nela e que respeita o planeta e a humanidade. Luhamel em Portugal, we make home a positive place to live. Música 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 Legenda Adriana Zanotto